Estou de volta para a gravação do vídeo 12 de 30 da saga de concurso pacatório de São Paulo. Para você que está caindo de paraquedas aqui no meu canal e ainda não conhece, meu nome é Paulo Machado, sou registrador de imóveis, de títulos, documentos e de pessoas jurídicas e também sou professor de constitucional, administrativo, notarial e registral em todo o país. Vem comigo, vamos para mais uma questão para fazer você passar no concurso de São Paulo que vai ser feito no dia 25 de fevereiro ou na semana seguinte para quem vai fazer prova de remoção. Vamos lá, queridão! Eu quero você aprovado no concurso de São Paulo, ok? E antes de começar a questão, já aperta o botão do curtir aí. Vamos para a questão, para ver se vale a pena. Olha só, segundo as normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, a matrícula será aberta com os elementos constantes do título apresentado e do registro anterior. Se este tiver sido efetuado em outra circunscrição, deverá ser apresentada a certidão expedida a no máximo 15 dias pelo respectivo cartório, a qual ficará arquivada de forma a permitir fácil localização. E aí, o que você marcaria lá na sua prova? Questão verdadeira ou questão falsa? Vou ler mais uma vez para você. Segundo as normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, a matrícula será aberta com os elementos constantes do título apresentado e do registro anterior. Se este, o registro anterior, tivesse sido efetuado em outra circunscrição, deverá ser apresentada a certidão expedida a no máximo 15 dias pelo respectivo cartório, a qual ficará arquivada de modo a permitir fácil localização. E aí, o que você marcaria? Questão verdadeira ou questão falsa? E aí, enquanto você pensa, querido, deixa eu te fazer um pedido, aperta o botão do curtir aí enquanto você pensa, deixa um comentário aqui embaixo para mim, quem sabe eu respondo o seu comentário aqui em vídeo, deixa um comentário aí sobre o vídeo ou uma pergunta, e lógico, não deixa de se inscrever no canal. E aí, já dei tempo para você pensar, vai. Questão verdadeira ou falsa? Questão o quê? Não estou ouvindo? Questão falsa. Gente, falsa só por um detalhe. Esse prazo aí, da certidão, não é de 15 dias. Na verdade, esse prazo é de 30 dias, segundo o item 56 do capítulo 20 das normas de São Paulo. Por essa razão, a questão fica falsa, mas o restante todo pode ser aproveitado. Se você não pegou algum detalhe, lógico, volta o vídeo aí que você vai pegar com a mais absoluta certeza. E vamos agora para coisas muito importantes aqui que duram, sei lá, um minuto. Queridão, vamos agora para uma dica transformacional. Sempre no final do vídeo tem combustível aqui para a sua mentalidade. Mas antes dessa dica, deixa eu só lembrar o seguinte. Dia 11 de janeiro, às 9 horas da manhã, eu vou abrir inscrições para o Máquina da Primeira Fase de Concurso para Cartório, o primeiro de 2018, edição especial para São Paulo. O concurso de São Paulo vai ser dia 25 de fevereiro. E esse curso que vai abrir inscrição dia 11, ele vai começar dia 15. Ele vai começar dia 15. Deixa eu ver se é dia 15. Isso mesmo. Ele vai começar dia 15 de janeiro. E no dia 15 de fevereiro você já vai ter terminado ele. Por quê? Você vai gastar cerca de 4 horas, de 4 a 6 horas por dia. Quem assiste no modo rápido, assiste em 4 horas, 133 questões por dia. Agora, quem assiste no modo normal, que é o mais tradicional, aí o cara vai gastar ali de 5 a 6 horas por dia. É, meu queridão, o que você acha, hein? De resolver questões separadinhas por assunto. Constitucional, administrativo, tributário, civil, processo civil, empresarial, penal, processo penal, notarial, restral. E mil questões sobre o código de normas. Só do código de normas vai ter mil questões. Se você quer chegar na prova de São Paulo dia 25 de fevereiro, após ter feito 4 mil questões, basicamente nos 30 dias que antecedem a prova, dia 11 de janeiro eu tenho um curso pra você. Máquina da primeira fase de concurso pacatório edição São Paulo. Beleza? Ó, pra você não perder as inscrições, aqui embaixo tem um grupo de WhatsApp. entra nesse grupo, entra nesse grupo, porque é lá que eu posto primeiramente o link pra compra, ok? E geralmente nas primeiras 4 horas, que é quando a gente oferece um bônus de desconto pra quem entra lá, é que as inscrições basicamente encerram, ok? Nos últimos cursos que eu lancei, não durou mais de 48 horas. Então fica ligado nisso aí, perfeito? Vamos agora pra mais uma dica transformacional. Essa dica vem do livro Poder Sem Limites, do Tony Robbins, e ela diz o seguinte, ó. Então, para nos comunicarmos efetivamente, devemos compreender que somos todos diferentes na maneira como vemos o mundo. E usar esse entendimento como guia para nossa comunicação com os outros. Cuidado quando você estiver se comunicando com as outras pessoas, pra você, de repente, não entrar em conflito. Afinal de contas, você enxerga o mundo de uma forma, e a outra pessoa pode estar enxergando de uma outra forma. Queridão, o segredo é você, ó, segue aí suas convicções, se elas estão fortalecendo você, independentemente do que as pessoas estão enxergando pra sua vida. Afinal, você não depende da aprovação dos outros para realizar os seus sonhos. Você depende de você mesmo. É você que tem a responsabilidade. Até porque você é muito mais do que imagina.